Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Palpite. Latence X Lanús, Copa da Liga Profissional 14 de setembro de 2023 Platence e Lanús, chegam à quarta rodada da Copa da Liga Profissional com vários resultados negativos, e em busca da primeira vitória. A bola rola na quinta-feira, às 19h no estádio Coliseu de Victoria. Prognóstico Platence X Lanús do SD A situação das duas equipes é muito complicada, já que o Lanús não vence há quatro jogos, e o Platence está há sete jogos sem vencer. Se olharmos para o desempenho atual de ambos, recomendamos a previsão do resultado final. No último jogo entre as duas equipes muitas bolas foram para a rede, mas antes disso quase não houve gols. Se analisarmos a revisão de forma mais ampla, nossa recomendação aos apostadores do mercado é menos de 2,5 gols. Sim. O Platence soma apenas um ponto na Copa da Liga Profissional até o momento, e está na 13ª colocação na tabela do grupo B nos três jogos que disputou, saiu de campo derrotado em dois jogos, e empatou em um jogo. O único resultado que conseguiu, foi o empate em casa com o defensa Epsilon Justicia, por 0 a 0, na segunda rodada. Apesar do placar estar zerado, El Calamar teve diversas chances, e bombardeou a defesa de Alcon. Então ele fez 22 chutes, 11 chutes a gol e 49% de posse de bola, mas não conseguiu marcar nada. O resultado zerado do último jogo, foi compensado no jogo mais recente, onde acabou perdendo para o central Córdoba, fora de casa, por 32. A situação do Platence Lanús, é idêntica do seu atual adversário, onde conquistou apenas um ponto. Nos três turnos, foram derrotados duas vezes, e empataram apenas uma vez. Na tabela de classificação do grupo B da Copa da Liga Profissional, está na 12ª colocação a segunda partida pela segunda fase do Campeonato Argentino aconteceu contra o Neu LSO de Bois no estádio Marcelo Bielsa, onde o Granada perdeu pelo resultado simples 10 com o Roginegro venceu com gol contra Cristian Lema aos 6 minutos. Na terceira rodada, recebeu o Godoy Cruz no estádio La Fortaleza, e empatou em 22. Desde a primeira.